O acidente na primeira madrugada do ano que matou um jovem de 20 anos de Birigui teve uma reviravolta essa semana. Por meio de provas, a família da vítima descobriu que a suposta motorista que bateu na moto mentiu no depoimento à polícia. Acompanhe essa história comigo agora na reportagem. O acidente que terminou na morte do estudante Bruno Mari Lopes, de 20 anos, aconteceu neste cruzamento em Birigui, no dia 1º de janeiro. Ele estava em uma motocicleta e atingiu a lateral de um automóvel que não teria respeitado o sinal de pare. Segundo os registros oficiais da polícia militar, na direção do carro estava uma mulher de 30 anos que declarou estar conduzindo o veículo. Segundo a versão apresentada à polícia, ela obedeceu a sinalização, viu a motocicleta e calculou que seria possível cruzar a avenida. Mas a moto acabou atingindo o carro. Ainda com dúvidas sobre a morte do rapaz, a família procurou estabelecimentos próximo ao local do acidente, com sistema de monitoramento. Por meio das imagens das câmeras de uma padaria e de uma loja, veio a surpresa. Ela estava mentindo, não foi a verdade. Tinha um outro condutor. Eu não sei se para tentar esconder o erro do marido dela, eu acredito que deve ser marido, ela pegou o B.O. para ela. Então, ela mentiu, ela mentiu. Isso dói muito na família, porque ela ocultou uma informação importante. O veículo ainda estava com as luzes acesas de freio, quando ela já estava no chão. E aí sim, e ela desce pela porta do passageiro. E aí sim, a gente analisando e viu que tinha uma outra pessoa dentro do carro. A mulher foi convocada para dar explicações e confirmou que mentiu para proteger o marido, que supostamente estaria sendo ameaçado por testemunhas do acidente. Mas os vídeos revelam outra realidade. Enquanto populares tentam socorrer o jovem caído, a mulher conversa com o companheiro, que rapidamente deixa o local. Em virtude de ser um dia especial, porque era a passagem de ano, todas as famílias fazem confraternização pelo endereço a qual consta no boletim de ocorrência onde eles residem. Não é o endereço a qual ocorreu o acidente, então se presume que eles estariam na casa de familiares ou de amigos. Talvez na hora a esposa, tentando preservá-lo de alguma forma, de alguma situação, exatamente entra no lugar dele para poder evitar aí uma prisão, alguma coisa mais grave. Olha, nós tentamos contato várias vezes por telefone, por mensagem de texto com o casal envolvido no acidente, mas até agora não tivemos retorno. Por conta da versão que contou, a mulher de 30 anos foi indiciada por autoacusação falsa, que prevê pena de três meses a dois anos, além de multa. Já o marido dela, segundo o delegado responsável pelo caso, será chamado para prestar esclarecimentos nos próximos dias.